Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, foi a dar largada oficialmente as campanhas políticas, não é mesmo? Antes era pé campanha, agora é campanha oficialmente de acordo com a recomenda à justiça eleitoral. Eu sou Erasco Correia, eu falo aqui para as plataformas Porta Influência e as plataformas Erasco Correia. Olha só, o primeiro partido político a fazer um evento, iniciar com um evento, a reunião de pessoas, foi o PSD, o 55. Vamos fazer um pouco de comentário, vamos ver como é que foi esse primeiro evento aqui que eles reuniram. Nós sabemos que todos os políticos que iniciam a fazer seus eventos é impactante, como diz por aí a população, colocando pressão. Mas foi de uma maneira um pouco não muito surpreendente, não é mesmo? Foi um pouco frustrante na visão dos líderes. Olha só, o evento foi organizado no quintal de uma residência. Lógico que no quintal de uma residência vai conseguir aglomerar pessoas e fazer parecer como fosse um grande evento. Vai poder fazer uma foto com o ângulo bem tirado ali e vídeo, vai aparecer que tem muita gente. Mas nós sabemos que no quintal de uma residência não cabe tanta pessoa assim, não é mesmo? Uma coisa também que demos para perceber, que ficou um pouco chateado a liderança, é a recepção ali no calor humano. Então, nós sabemos e esperamos na campanha política, os apoiadores ali, as pessoas que vai lá ver, gritando no nome do candidato, abraçando aquela coisa, muito ali, mesmo ali, motivando o seu candidato. E estavam as pessoas de uma maneira assim, meia morna, muito tranquila, né? Parece que estavam ali por estar, a maioria parecia que estavam insatisfeitos, muitos obrigados, tá, né? Deu a entender essa situação. É fato que um evento no quintal de uma residência dá para transparecer que tem muita gente, não é mesmo? Agora, uma coisa também que me chamou a atenção. Os locutores empenhando bastante para deixar as pessoas motivadas, para fazer que as pessoas gritem o nome dos candidatos, mesmo com o trabalho brilhante dos locutores, que eu respeito, os dois locutores estavam lá, tem um trabalho excelente, é bem feito um trabalho excelente, mesmo com toda a sua, toda a competência, empenho e profissionalismo, não conseguiu, assim, deixar as pessoas muito motivadas. Quando parecia que ia correr bem, que ia diminuir um pouco ali as frustrações, foram passar um documentário. No fazer o documentário também não deu muito certo, com falha técnica, passando pelas metades, não dando muito certo, um trabalho, assim, um pouco, muito mal feito, né? A equipe técnica que estava lá não mostrou, talvez, assim, muita competência. Agora, uma coisa que me chamou a atenção. Se, no primeiro evento, num evento pequeno, campanha política, tem falha técnica do tanto que teve, como é que vai ser também uma gestão? Então, pode dar para entender como é que foi, não é mesmo? Os vereadores, cada um fez seu pronunciamento, o candidato a prefeito, a vice-candidata a prefeita, os deputados que esteve presente também ali, o líder político, o maior líder político do partido, que é o atual prefeito, também encerrou seu discurso. Quando tudo parecia que ia terminar em paz, sem frustração nenhuma, sem nada acontecer, com aquele fogo de artifício e tudo, para animar as pessoas, digamos assim, fechar com chave de ouro, um incêndio nas proximidades. Ali, deixando as pessoas um pouco agitadas, um pouco com medo, não é mesmo? Causou um pouco que eles alvorou-se ali, com um pequeno incêndio nas proximidades. Então, foi um evento que nada deu certo. Problema técnico, não foi o calor humano da maneira esperada, mesmo sendo num local, num quintal de uma residência, não aglomerou tantas pessoas que queriam aglomerar, que eles desejavam para colocar a tal pressão, mesmo com toda a mobilização para trazer pessoas, convite em rede social, colocando ônibus, ligando para pessoas para trazer ônibus em zona rural, mesmo assim, não conseguiu suprir a expectativa. No modo geral, deu para perceber a fisonomia dos líderes, pelo mais que eles queriam mostrar que estavam felizes, mas, no fundo, você via uma insatisfação pelo primeiro dia de evento, pelo primeiro dia de campanha. Não foi da maneira esperada. A gente estava acostumado a ver as primeiras campanhas ali, todo mundo motivado, as pessoas que vão apoiar seus candidatos, com motivação total, abraçando o candidato, gritando o nome do candidato, e dessa vez foi numa situação morna, um pouco não muito da maneira que eles esperavam. Então, vamos esperar as próximas campanhas, vamos ver como vão ser as próximas reuniões, vamos ver também como é que vai seu comportamento daqui para frente, beleza? Eu sempre falo, tem informações que você vai ter só aqui no Portão Influencer, curta, compartilha, segue a gente aí, tá bom? Seu joinha é muito importante para nós. Valeu!